A reforma da previdência é extremamente importante também porque a população brasileira está envelhecendo, envelhecendo muito rapidamente. A taxa de natalidade caiu bastante e as pessoas estão vivendo, estão tendo uma sobrevida muito maior aos 65 anos. Apenas para dar um exemplo, no Brasil nós vamos dobrar a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais na população de 7 para 14 em 21 anos. A França levou 115 anos para fazer esse mesmo trajeto. Isso significa que no futuro nós vamos ter muito menos jovens para financiar a aposentadoria dos idosos do que nós temos hoje. Consequentemente, a contribuição que os jovens vão ter que dar para conseguir sustentar a previdência dos idosos vai cada vez crescer mais, o que vai ser um fardo extremamente difícil para os nossos filhos e nossos netos.